Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabem quando nós vamos parar, nunca, nunca na sua porca-vida. Por mais que você aperfeiçoe a linguagem, ela sempre dependerá de um mundo e esse mundo será o mediador. É dali que você extrai o significado de tudo. Portanto, a maior ou menor precisão da linguagem não modifica em nada isso aqui. Quanto mais você torna a linguagem precisa, o que significa uma linguagem precisa? É uma linguagem na qual todos os termos estão definidos. O que é definir um termo? É você explicar uma palavra por outras palavras. Essas palavras, por sua vez, estão explicadas por outras palavras, que estão explicadas por outras palavras, que estão explicadas por outras palavras e assim por diante. Vai chegar um ponto em que a lista das palavras acaba e você tem que apelar a algo que não é palavra e que por si mesmo não é dizível. É um isso aí qualquer. Então, isso quer dizer que, no meu entender, o coeficiente de exatidão da linguagem científica ou matemática é exatamente o mesmo coeficiente de exatidão de qualquer outra linguagem. A linguagem não é aperfeiçoável neste sentido. Ela é formalizável. Porém, quanto mais você formaliza, mais as palavras correspondem apenas a outras palavras. Os signos correspondem a outros signos. E, quando você chega a querer cumprir a exigência científica colocada no começo, que é a de corresponder a dados do mundo exterior, esses dados do mundo exterior não são linguísticos. E eles não dizem nada. Então, isso significa a relação entre a nossa linguagem e o mundo físico, o mundo que nos rodeia, não só o mundo físico, mas o mundo cultural, histórico, tudo. O mundo em geral. É muito mais complexa do que podia imaginar o Frege. Você percebe que, no começo do século XX, Ludwig Wittgenstein, esteve profundamente envolvido nesse projeto de criar uma linguagem mais exata. E ele, junto com o Bertrand Russell, aliás, perdão, o Bertrand Russell, que era colega dele, tinha a ideia de uma enciclopédia geral das ciências, nas quais todos os conhecimentos científicos existentes seriam, vamos dizer, ordenados, logicamente, e isso constituiria uma espécie de filosofia última. O projeto, evidentemente, fracassou. E, em breve, o Ludwig Wittgenstein, ele descobriu isso que eu estou dizendo. Não existe linguagem exata. Então, daí, ele ficou muito perturbado com isso e começou a fazer estudos da linguagem cotidiana. Por exemplo, frases como, a vassoura está atrás da porta, coisas desse tipo. Também, a meu ver, isso não leva a grande coisa. Nós só precisamos de uma linguagem exata quando nós não sabemos do que estamos falando. Agora, se eu sei do que eu estou, se eu sei a que objeto eu estou me referindo, eu jamais conseguirei exprimir esse objeto dentro de uma definição completa. Por exemplo, eu digo para você, cadê a Roxane? Diz muito bem. Quem é a Roxane? Me explica. Todo mundo sabe quem é, mas isso não é um conteúdo verbalizável. Se eu começar aqui a descrever a Roxane, primeiro, sempre vai ficar faltando alguma coisa. Segundo, esse conjunto de palavras não substituirá a presença física dela. Então, sempre nós voltaremos à situação do homem no balcão do açougue, quanto custa isso aí. Ou seja, a precisão da linguagem não substitua um técnico que chama percepção. E, neste sentido, a linguagem de um verso, ela não é mais inexata do que a linguagem de um teorema. Ou de uma teoria científica toda formalizada. Porque essa teoria formalizada, ela se refere, ela usa termos que estão perfeitamente definidos por outros termos, que estão perfeitamente definidos por outros termos, outros termos, outros termos, até que chega um momento e tem um salto. O salto da linguagem para o objeto. Está certo? E, neste salto, a língua encontra o seu limite. E, o limite da linguagem é exatamente o momento, a fronteira entre ela e o mundo. Se dizer que a linguagem é limitada, eu digo, mas não há nenhum problema em ela ser limitada, porque a linguagem não tem a função de substituir o mundo. A linguagem apenas nos dá sinais para que duas pessoas que estão no mesmo mundo se orientem com relação a elementos que estão nesse mundo. Não é preciso uma precisão maior do que isto. A precisão só se torna necessária quando você já não está falando em descrever o mundo, presta atenção, isso é fundamental. Ou seja, quando a finalidade da sua linguagem não é descrever o mundo, mas elaborar um projeto que você pretende executar. Por exemplo, se eu quero construir uma máquina, então é necessário que todas as peças e todas as relações internas da máquina estejam perfeitamente descritas. Mas quem faz isso verbalmente? Me mostra uma única máquina no mundo cujo projeto seja inteiramente verbal, sem um desenho, sem uma maquete, sem nada. Isso não existe. Então, a precisão maior da linguagem parece nos dar um domínio técnico maior. Não um domínio descritivo, não um domínio de desenvolvimento científico, mas um domínio tecnológico maior. Mas isso também é uma ilusão, porque em algum momento o projeto da máquina, do equipamento que eu preciso, que eu quero construir, vai esbarrar no limite da linguagem e você precisará de um desenho, de uma planta, de uma maquete e às vezes precisará de algo mais. E se algo mais, é o seguinte, você precisa de alguém que lhe explique como é esta máquina e que lhe mostre como ela funciona. Você imagina aqui, você tem aqui um aprendiz, um estudante e você tem ali um engenheiro que construiu a máquina. Muito bem. O engenheiro conseguirá explicar para você o funcionamento da máquina. A máquina já está pronta, foi feito progéssio, tem a maquete, tem tudo. Agora é só explicar como funciona a máquina. O engenheiro conseguirá transmitir para você, em palavras, tudo o que é preciso saber para manejar a máquina? Não, ele precisa mostrar a máquina. E ele precisa mostrar ele mesmo mexendo na máquina. Então, daí ele dizia, não, não é assim que se faz, é assim. Transmita isso em palavras. Não é possível. Então, isto quer dizer que este pessoal todo que se dedicou a isso, este pessoal padecia de um verbalismo, assim, absolutamente mórbido, ao ponto de querer que a linguagem substitua o mundo inteiro. É claro que nesse exame que eles foram fazendo, vamos dizer, das ambiguidades da linguagem corrente, no sentido de tentar eliminá-las, eles fizeram grandes progressos no sentido da lógica. e se tornaram especialistas, experts em descobrir o nonsense na linguagem alheia. E é exatamente o que o Scroton fez aqui. O Scroton, ao longo da vida dele, ele examinou, baseado nesta formação que ele adquiriu em Cambridge, ele examinou a obra de centenas, ou dezenas, ou centenas de outros filósofos, mostrando que eles não estavam dizendo absolutamente nada. Em muitos casos, isso é verdade, não estavam mesmo dizendo nada. Está certo? Porém, aí sempre continua o enigma. Se a arte e a literatura nada dizem, por que elas me impressionam tanto? E este é um dilema para o qual praticamente ninguém no mundo anglo-saxônico tem solução. Porque a filosofia analítica é a tradição dominante, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, ao ponto de outras correntes serem expelidas do meio universitário. Não existem. Quando aparece um cara um pouco estranho, ele realmente é mal recebido. A filosofia analítica virou uma espécie de sindicato. Só entra, é que nem o PT, só entra a nossa turminha. Então, e evidentemente, são o pessoal de uma empáfia descomunal, porque eles acreditam que eles têm a chave do sentido. Nós somos os proprietários daquilo que tem significado, o resto não tem significado. O que é, vamos dizer, já é uma proposta absurda na base. Quer dizer, você pode aperfeiçoar um pouco a linguagem, você pode descobrir um coeficiente maior ou menor de sentido, ou descobrir na arte, na literatura, na religião, uma linguagem totalmente desprovida de sentido, ou, ao contrário, você conseguir construir uma linguagem perfeita e sem ambiguidade nenhuma, essas duas coisas são absolutamente utópicas e, mais ainda, desnecessárias. Então, vamos continuar aqui lendo. Veja, o homem tem, por um lado, ele reconhece que, como diz a filosofia analítica, a maior parte desse discurso literário ou literofilosófico não tem significado, não está dizendo nada, está apenas expressando emoções. E, por outro lado, ele, quando vai para o lado da filosofia analítica, ele sente que está entrando em um cemitério. Então, por um lado, você tem uma confusão, quer dizer, uma coisa que é viva e emocionante, mas totalmente caótica, e, por outro lado, você tem um negócio totalmente organizado, mas que é um cemitério. Isto é a mente anglo-saxônica. Claro que existem exceções, existem pessoas que transcenderam isso formidavelmente, mas, no geral, é isso que você encontra. E eu creio que muitas das dificuldades e problemas que nós encontramos na vida americana, por exemplo, se explicam por isto. Então, por exemplo, se você exige uma prova científica de tudo, o seu cérebro paralisa, evidentemente. se você me perguntar, mas como é que os camaradas não perceberam na primeira semana que os documentos do Barack Obama eram falsos? Quando é uma questão de você olhar e ver. Porque você precisa de prova científica, isso leva muito tempo. E quando você chegou à prova científica totalmente satisfatória? Jamais. Chega um momento em que existe, inclusive, nas ciências mais exatas possíveis, onde existe a interferência de um elemento humano que é transmitido de pessoa a pessoa sem nenhuma linguagem capaz de dominar inteiramente a situação, porque tudo ali se baseia em gestos, em olhares, em mostrar as coisas. Qualquer equipe, por exemplo, aqui vou fazer um experimento científico, vamos para o experimento do equipamento. Quem maneja o equipamento? Para trazer o neguinho que aprendeu a manejar o equipamento. Como que ele aprendeu a manejar o equipamento? Com o outro que sabia manejar. E o outro mostrou para ele como é que se faz através de gestos, de olhares, de entonações, de voz, de todo um conteúdo que não é verbalizável. Então, pergunto, qual é a diferença exata entre este experimento científico e qualquer obra de arte? a diferença é nenhum. É uma diferença apenas escalar e puramente, vamos dizer, funcional, relativa. Está certo? Não existe, neste sentido, vamos dizer, uma linguagem mais exata ou menos exata. Eu estou falando, vamos dizer, de linguagens culturalmente desenvolvidas, não de linguagem acorrente. claro que você pode ter uma linguagem inexata da parte de pessoas que simplesmente não dominam a linguagem, não dominam a sua linguagem. Mas, supondo, duas pessoas que dominam a linguagem, aqui tem o Michelangelo e aqui você tem Albert Einstein. Cada um domina a sua linguagem respectiva. Neste sentido, a linguagem de um não é mais exata do que a outra. Então, sempre você terá, vamos dizer, este coeficiente do não verbalizável. Então, você vê que hoje em dia você tem muitos estudiosos de teoria da ciência que dizem que a reprodução perfeita de um experimento científico é impossível. Por causa deste coeficiente. Quer dizer, sempre vai haver uma variação no que um técnico ensinou para o outro, no manejo do equipamento e assim por diante. Então, você tem uma margem irredutível de inexatidão. Então, esta margem irredutível de inexatidão ela é, entre aspas, superada ou neutralizada por uma decisão administrativa, por assim dizer. A pesquisa terminou aqui, daqui para dentro nós não questionamos mais. Então, por um lado, a utopia da linguagem exata a partir da hora que nós perdemos esta ilusão nós entendemos que nós podemos usar todo esse instrumental da lógica, tanto da lógica clássica quanto da lógica simbólica moderna para examinar discursos que em si são deficientes. Ou pessoas que não dominam a linguagem ou pessoas que estão realmente querendo nos enganar. Então, para você identificar a mentira, a trapaça, tudo isso é muito útil. certo? Mas, para você nos informar se existe mais conhecimento objetivo na capela cistina ou na teoria da relatividade, isso é uma resposta que nós jamais obteremos. Isto não existe. A partir de um certo patamar de perfeição para cima não existe linguagem mais exata ou menos. É absurdo você dizer que a linguagem da teoria da relatividade é mais exata do que a linguagem de Michelangelo. Não faz sentido. Ou do que os poemas de Shakespeare. Então, claro que você tem uma diferença de função, quer dizer, uma linguagem está tentando transmitir uma impressão. Se não existe a transmissão da impressão, então também não existe a linguagem dos conceitos. Os conceitos sempre dependeram das impressões. Não há nenhum... Se você os torna os conceitos totalmente independentes das impressões, então eles não têm mais conteúdo fático. Eles são puras convenções. Está entendendo? Com isso nós somos remetidos de volta. Quer dizer, aqui eu estou analisando a mente dos crotones e vendo uma dificuldade que ele está expondo com toda sinceridade e eu estou tentando explicar por que existe essa dificuldade e por que nos termos que ele equacionou a coisa isso não tem solução. Então, nós vamos ver que desde que começa o ciclo moderno em filosofia, que nós podemos dizer, começa ali com Bay, com Descartes, etc. existe a ideia de que onde todo esse movimento, esse ciclo é dominado pela ideia de você transcender o senso comum e chegar a um conhecimento mais efetivo. porém, logo no início desse ciclo, a busca desta exatidão maior se divide em duas linhas. Uma que diz assim, nós pela experiência sensível, nós não chegamos a nada, porque se eu vejo um gato, dois gatos, três gatos, quatro gatos, eu vou somando o que eu aprendi de cada gato, e nunca chego a um conceito universal capaz de abranger todos esses gatos, porque eu estou indo por indução, a indução só nos dá um resultado probabilístico, até o gato número 100 mil e não sei quanto foi assim, mas não sabemos se virar um outro gato diferente depois. Portanto, a experiência nada nos ensina, nós temos que apelar então à razão pura, não é para o Spinoza dizer isto, a experiência não é uma fonte legítima de conhecimento, somente a razão pura, ou seja, você partindo de conceitos universais, você dá as definições e você vai deduzindo, e você por um método construtivo, similar ao que se usa em geometria, você chega a conclusões exatas. O exemplo mais característico desse pensamento construtivo é o seguinte, você pega uma linha, marca um ponto nesta linha, tomando esse ponto como centro, você traça um semicírculo, em seguida você vira o semicírculo, você obteve uma esfera. Isso é inteiramente exato. Só que é o seguinte, a linha não existe, o ponto não existe, a esfera também não existe. Foi só você que pensou tudo isto. Mas, quando você vê os resultados aqui, um Spinoza, ou mesmo Leibniz, chega por este método, às vezes aquilo parece tremendamente real, porque coincide com as estruturas gerais da nossa razão da qual nós não podemos escapar. por outro lado, existe a escola empirista que diz que tudo aquilo que vem da razão pura é totalmente inventado, são tudo formalismos, isso não tem nada a ver com a realidade, a realidade nós só chegamos através da experiência sensível, ou seja, das sensações. E através do estudo dessas sensações, nós chegamos às conclusões, que serão depois anunciadas por David Hume, de que praticamente todas as nossas ideias gerais são falsas, só o que é verdade são as sensações em si mesmas. Por exemplo, David Hume dizia nós temos a noção de causa e nós dizemos, por exemplo, que as nuvens causam a chuva. Por que nós dizemos isso? É só porque nós estamos habituados a isto. Então, você vê as nuvens e depois você vê a chuva e você conecta uma coisa com a outra através de uma ideia que você inventou. todas as ideias da razão pura e os conceitos gerais, conceitos universais, todos, são todas invenções e a única realidade são as sensações propriamente ditas. Bom, só um problema, sensações jamais existiram. Ninguém no mundo jamais teve uma sensação. O que nós temos são percepções. sensação pura, sem nenhuma mistura de outra sensação, ninguém teve. Por exemplo, você pode ouvir alguma coisa sem que você esteja tendo uma sensação táctil ao mesmo tempo? Não existe. isso quer dizer que o material da experiência não se constitui de sensações, mas de percepções globais, das quais, por abstração e por análise, a razão separa as sensações. Mas as sensações, veja, quando os empiristas dizem as sensações são o material bruto da experiência, isso é mentira. As sensações são uma distinção analítica que você fez depois. Elas são um produto da razão pura e não da sensação. Os órgãos dos sentidos não nos dão sensações, nos dão percepções e daí entra a razão pura e subdivide mentalmente essas percepções em sensações. Estão entendendo isso? Então, por exemplo, se você está aqui e está vendo um gato. Você vê somente a cor do gato? Ou você vê a cor na forma? Ele diz, muito bem, qual órgão dos sentidos capta a cor na forma? Nenhum. Eu não tenho um órgão que percebe a forma ou outro que percebe a cor que eu vou juntar depois. Ao contrário, eu percebi tudo junto. Em vez de juntar esses dados para compor um gato, eu vi um gato inteiro e depois é um mentalmente decomposso. Está entendendo? Portanto, todo este mundo do empirismo que apela, vamos dizer, para a experiência como fonte do conhecimento, tudo o que ele chama de experiência é tudo inventado. é tudo produto da mente. Então, você me pergunta, mas espera aí, mas se não é a razão pura quem nos dá o conhecimento, se a razão pura só nos dá conhecimento de coisas hipotéticas inventadas e as sensações também são inventadas, qual é a fonte do conhecimento? eu digo, um negócio que se chama mundo, a presença do mundo. Então, por exemplo, como que você constrói o conceito de gato? O racionalista diria, você parte do conceito do ser, você depois decompõe o conceito do ser em vários tipos de ser, seres vivos e não vivos, animais, vegetais, e você chega lá no conceito de gato, você chega por análise. E como, faço a mesma pergunta ao empirista, que é a tradição a qual pertence ao escroto, da onde eu tiro o conceito de gato? Eu digo, ah, eu vejo um gato, depois dois gatos, depois três gatos, e eu daí por indução eu obtenho um conceito que os abrange todos. Então, pelo primeiro método você só vai chegar a um gato possível, não um gato real. E o segundo método tem o seguinte problema, se o primeiro gato que eu vi não tiver, não me der imediatamente todas as características essenciais da espécie gato, eu jamais chegaria a ela somando vários gatos. Eu pergunto, o primeiro gato que eu vi faltava alguma coisa para ser um gato? não, ele tinha que ter tudo. Portanto, quantos gatos você precisa ter visto para você ter a noção perfeita da essência da espécie gato? Um gato. Nos outros gatos você verá apenas variações acidentais. Ou seja, o conceito da espécie está dado imediatamente na percepção. A verbalização desse conceito é outra coisa. Então, se eu vi um gato, eu sei o que são gatos. Foi o primeiro gato que eu vi, era preto, o segundo era branco. Então, eu vi uma variação acidental. Ser branco ou ser preto não muda a sua gratidade. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo apoio-se, pela vaquinha, qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família, e liberdade. Tamo junto, forte abraço. e aí, tchau. Obrigado.